Oi pessoal, tudo bem? Eu já contei aqui no canal o nascimento de Marcandeia, mas irei resumir rapidamente para vocês. O pai dele queria ter um filho e depois de fazer muitas austeridades conseguiu um filho que viveria até os 16 anos. Quando ele estava perto da cidade, ele orou ao Sr. Shiva que lhe abençoou com a imortalidade. Continuando a história, Marcandeia continuou realizando grandes austeridades eóricas, sempre imerso em rendição total a Deus. Ele controlou seus sentidos a tal extremo que ficou fixado no mais elevado Samadhi. Os Devas, os semideuses superiores, ficaram com muito medo de perder o que eles tinham alcançado, toda aquela opulência. Acontece o seguinte, a posição dos deuses dentro desse mundo é uma posição temporária e material. Dura milhares de anos e eles alcançam devido às suas austeridades. Mas depois que alcançam, eles morrem de medo que alguém tome o que eles conseguiram. Alguém que se torne perfeito em yoga e meditação pode tomar o lugar deles. Então eles enviaram Kamadeva, o cupido personificado, para fazer com que Marcandeia caísse da sua posição. Para alguém cair da sua posição, o envolvimento com diferentes mulheres e homens é o suficiente para contaminar a mente. Então Kamadeva, que é o poder de Maya, por meio da sua ilusão amorosa, intoxica todos os seres vivos com a loucura pelos objetos de desejos carnais. Kamadeva usou suas cinco flechas mais poderosas. Cada flecha representa um sentido. Tem pessoas que se atraem por outro pelo som, ao ouvir a voz daquela pessoa, ao ouvir boas palavras. Tem pessoas que se atraem por outra, ao ser tocado por ela. Tem pessoas que ficam tão encantados por outra, devido a algum atributo grande que a outra pessoa tenha. Uma beleza corpórea. Então Kamadeva jogou várias flechas em Marcandeia. Mas apesar da maior das flechas simbolizar a tentação mais poderosa, Marcandeia permaneceu sóbrio, fixando sua mente na divindade em Deus. Assim a tentativa dos devas foi frustrada. Naquela época, Nara, Nara e Narish, que eu já contei a história aqui no canal, apareceram diante dele para conceder um Darshan transcendental. Explicando o que é Darshan. Quando alguém fica face a face a alguém muito espiritualizado e pode fazer perguntas pertinentes a essa pessoa, isso é Darshan. Nara, Nara e Narish não é outro senão uma encarnação do Sr. Vishnu aqui na Terra. Juntamente com o seu devoto mais íntimo, que apareceram nesse mundo para ensinar um processo de Yoga para que as pessoas possam se libertar. A natureza desse mundo é sempre uma natureza de ansiedade, de guerras, desejos, doentes. E a personalidade de Deus vem em diferentes encarnações para ensinar um processo específico para aquele momento, para que as pessoas possam se libertar. E não ter que ficar reencarnando vida após vida. A ideia é sair desse ciclo. Marcandeia ofereceu lindas orações para o Sr. E o Sr. Narayna ficou tão satisfeito com aquela atitude que ofereceu para ele uma benção, a qual ele quisesse. E Marcandeia estava tão curioso que ele disse o seguinte para Nara Narayna. Por favor, meu senhor, gostaria de ver a sua energia ilusória. Quero apenas ter um vislumbre dessa extensão. Nara Narayna disse. Sei que assim seja. Então, naquela época, o Sr. Narayna voltaram para Bandarikashon. Uma cidade, um local lá no meio dos Himalaias. Passou-se um tempo e Marcandeia viu que a noite chegou. Ele começou a fazer as suas orações noturnas. Aí, de repente, ele viu nuvens no céu e começaram a chover. Começou a chover muito forte. Chovia tanto que tudo começou a escurecer. Torrentes de chuva vinham no céu e logo vieram furacões terríveis. Em pouco tempo, o planeta todo foi completamente inundado. Não havia terra à vista. Essa seção inteira do universo acabou de se tornar um oceano ilimitado. Era o tempo da destruição universal. Marcandeia tinha a benção da imortalidade. E, apesar de tudo, ele viu pessoas do universo inteiro morrerem. Existem dois tipos de destruição universal. A primeira é quando chega a noite do Sr. Brahma. Quando ele cai no sono, a maioria do universo é inundado. E fica assim até que ele acorde. E no dia seguinte, ele reconstrói tudo novamente. E a segunda forma de destruição universal é quando o Sr. Brahma morre. Mas, Jai, o Sr. Brahma morre. Sim, gafanhoto. O Sr. Brahma morre. A única pessoa que é imortal dentro desse universo é o Sr. Shiva. Além de Marcandeia também, né? Agora, aí você vai falar, mas o Sr. Vishnu, o Sr. Vishnu, ele é imortal, mas ele não faz parte desse universo. Ele pode vir para esse universo? Assim como uma pessoa que entra numa prisão e ele, às vezes, só vai ver um parente ou distribuir alguma coisa para os presos. E depois ele volta para a vida normal dele. Então, o Sr. Vishnu está muito além desse universo. Marcandeia que estava naquela grande inundação universal ficou boiando para lá e para cá. Imagina você boiando o tempo todo, no tempo que dura toda uma criação universal. Mas já aviso que, para alguém que fica meditando, o tempo não tem significado. Ele, às vezes, sentia muito frio. E, ainda assim, a chuva continuava caindo, caindo, caindo. E havia trovões esmagadores. Às vezes, apareciam enormes peixes demoníacos gigantescos, tão grandes que engoliam baleias facilmente. Eles estavam vindo para devorá-lo. E ele continuava nadando, nadando, nadando. Ele não tinha lugar para descansar. Ele ficava indo de um lugar para o outro. Imagina tudo isso acontecendo no escuro. Os ventos sopravam de um lado para o outro. Às vezes, as ondas eram tão fortes que o golpeavam. Ele era como se fosse uma folha insignificante, sendo totalmente controlada por um vasto oceano ilimitado. No meio de uma tempestade, milhões de anos inimagináveis se passaram. Sem comida, sem bebida. Ele estava morrendo de fome. Estava totalmente faminto. Em completa exaustão, ele não sabia se iria viver ou morrer. Às cegas, ele estava apenas nadando. Sem saber a direção que estava indo. Nem sabia onde que era o começo ou onde terminava tudo. De repente, com o tempo, ele viu ao longe uma ilha. E ele ficou pensando que poderia ser um lugar para ele descansar. Obviamente que em milhões de anos, ele não comia, não bebia e não conseguia dormir. Então ele viu aquela ilha e ele pensou. Ah, tem um lugar para me descansar. E quando ele se aproximou dessa ilha, que viu que era uma ilha muito bela, com uma bela vegetação. As fontes dessa bela vegetação eram maravilhosas. E tinha no meio uma grande figueira da Índia. E essa figueira tinha maravilhosas folhas frescas. Numa dessas folhas, ele viu um bebezinho. Ao ver aquele bebê, todos os seus desejos foram realizados. A beleza daquele bebê fazia sua mente relaxar. E ele não sentiu mais fome ou sede. Apenas por colocar seus olhos naquela criança, ele encontrou um lugar de descanso supremo. Esse bebê tinha a tesa azulada. Mechas negras de cabelo encaracolado. Olhos muito lindos que pareciam um lótus. Os lábios eram muito avermelhados. E ele estava decorado com várias joias. Marcandeia quis se aproximar daquela criança. Mas então, de repente, o bebezinho inspirou. E Marcandeia sentiu-se sugado para dentro da boca daquela criança. Logo, ele estava dentro do corpo da criança. Então, ele olhou à sua volta e viu que dentro do corpo da criança estava todo o universo. Toda a criação. Ele viu todos os planetas. Ele viu todas as montanhas, rios, os himalaias, riachos. Viu os semideuses. Viu pessoas. E Marcandeia ficou pensando. Nossa, que coisa maravilhosa. E ao ver isso, assombrado de admiração. Marcandeia ficou parado ali observando. De repente, a criança exalou. E ele saiu do corpo dela. Marcandeia, ele se viu novamente naquele oceano. Amedrontador. Mas ele ainda conseguia ver aquela pequena ilha com aquela criança. E ele começou a oferecer muitas orações. Enquanto ele olhava para a criança, com espírito de oração, o bebê com um lindo sorriso encantador, de repente desapareceu. E Marcandeia ficou olhando para todos os lados e perguntando. Onde ele está? Onde ele está? E em um instante, toda a ilusão desapareceu. Não havia mais oceano. E Marcandeia estava de volta à sua pequena casa, no Ashram. Naquela mesma noite, pronto para fazer suas orações noturnas. Então ele entendeu apenas uma pequena gota da extensão da energia ilusória de Deus. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos.